Fala meu povo, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, estamos aqui no segundo campeonato pernambucano de canários de cor, forte e de periquites tá certo? Periquites inglês, australiano, periquites como hoje então assim, a partir de agora, vou filmar os campeões pra vocês verem a qualidade das aves vocês vão se surpreender pessoal, muita ave bonita não pode dizer mais nada não, vamos filmar, vem comigo tem muita coisa pra mostrar começando com essa belezura aí pessoal talvez um dos canários mais tradicionais que o pessoal gosta de criar canário amarelo intenso, canário campeão campeão pernambucano, tá certo? criador junhão, junhão e excepcional criador um dos melhores do Brasil tá aí uma ave maravilhosa pra vocês vejam o hipocromo dela, muito uniforme muito bonita, parabéns junhão esse aqui pessoal, é um branco, tá certo? pessoal, esse canário, deixa eu tirar aqui a roseza pra colocar que ele tá assustado esse canário pessoal, ele fez 92 pontos foi um dos campeões, deixa eu tirar aqui foi um dos campeões, tivemos três campeões na mesa, tá certo? esse foi o primeiro vê a qualidade do canário pessoal criador, o proprietário dele é o criador Aroldo Magalhães, tá certo? daqui de Pernambuco, de Garanhuns muito lindo o canário, olha a brancura pessoal do canário 92 pontos, espetacular Aroldo, parabéns Aroldo pra quem gosta dos melânicos, tá aí pessoal mais um campeão esse é um ágata, tá certo? vê que passarinho lindo pessoal olha as estrias ágata mosaico coisa linda pessoal muito provavelmente o criador é Arlan o criador, aliás é Arlan top de nenhum canário não sei a pontuação, mas tá aí ó campeão pernambucano esse aqui pessoal, é um ágata vermelho nevado deixa eu tentar aproximar pra vocês verem vê que passarinho fenomenal pessoal 92 pontos esse passarinho fez criador Cláudio o criador Cláudio, tá certo? olha que espetáculo do canário pessoal as estrias fininhas como manda o manual vamos lá, vamos pegar outro aqui pessoal, é um amarelo mosaico linha fêmea que ave espetacular eu sou apaixonado eu crio também os amarelos mosaico linha fêmea mas até hoje ainda não trouxe pra campeonato tô preparando, quem sabe próximo ano eu tenho aves pra despontar aí no campeonato mas olha que ave linda pessoal espetáculo né não 90 pontos primeiro colocado aqui pessoal é uma sequência de campeões na cor fel tá certo? vê pra aí pessoal que parece um passarinho bonito vou filmar logo afastado pra vocês verem vê a quantidade fel lutino e fel rubino tá certo? olha o lutino aí lindo passarinho pessoal diferente vê que passarinho espetacular pessoal não sei a pontuação tá certo? aqui em cima tem mais um campeão provavelmente o criador é o Breno tá certo? Breno Tavares aqui pessoal é um cobre mosaico tá certo? pra turma que gosta de mosaico vê que passarinho fenomenal bem negro como é tendência hoje em dia passarinho bem negro cobre mosaico aí é o cobre clássico pessoal vejam como o passarinho é bonito preto sabe quem é um criador? sim muito bonito o passarinho aqui é um outro cobre cobre mosaico vê que cobre mosaico pessoal rapaz eu vou até tirar aqui pra filmar esse passarinho de perto pra vocês vejam que espetáculo de passarinho pessoal lindo demais campeão aqui é um verde pessoal vê que passarinho lindo pessoal o verde evoluiu demais pessoal olha as costas do verde já aqui já aqui é um lutino mosaico tá certo? lindo o passarinho do nosso criatório lutino mosaico pra macho tá certo? qual a diferença desse lutino mosaico pra o amarelo mosaico normal? é justamente o olho o lutino ele tem o olho vermelho tá certo? é um amarelo mosaico com o olho vermelho canário campeão também tá certo? esse canário é nosso do canário Recife esse aqui pessoal pra mim particularmente tá certo? ele foi um campeão ele foi o campeão do terceiro colocado mas pra mim é só o meu gosto pra mim a ave mais bonita do torneio é esse vermelho nevado criador Roberto Magalhães muito bonito muito bonito esse passarinho com a plumagem aderente tá certo? muito sequinho muito bonito o passarinho vou mostrar pra vocês o campeão esse aqui pessoal é o campeão tá certo? campeão primeiro colocado é esse aqui ó canário do criador Brian vê que canário bonito pessoal vou até tirar aqui pra ver infelizmente o vídeo ele camufla muito o que é o canário mas é um baita canário vermelho nevado tá certo? aqui é um outro deixa eu filmar pra vocês é um outro vermelho segundo é um campeão segundo colocado tá certo? vermelho nevado aqui são dois vou filmar agora dois amarelos mosaicos tá certo? linha macho aqui é um campeão 90 pontos o criador sou eu mesmo canário recife tá certo? lindo passarinho não é porque é meu não mas a gente tem que dizer quando o passarinho é bonito esse foi segundo campeão e aqui é o primeiro campeão passarinho fantástico esqueci agora se foi 91 ou se foi 92 pontos mas é um passarinho muito bonito com amplitude de máscara um lipocromo muito bonito e tá aqui campeão primeiro colocado também nosso canário recife graças a Deus vou aproveitar pessoal vou filmar logo um outro aqui isso é uma albina tá certo? essa albina foi segundo colocado nosso canário também canário recife uma albina linda uma brancula espetacular 90 pontos mais um campeão a gente conseguiu fazer pronto pessoal e com isso terminamos aí de filmar a galeria dos campeões tá vendo? vê que é aves cheias de rovel tá certo? a gente vai continuar filmando aqui tem muitos passarinhos ainda fica ligado no canal que tem muita coisa ainda pra mostrar que tem muita coisa que tem muita coisa